É muito comum, quando desenvolvemos um projeto, querermos fazer a entrega do resultado final do projeto. Além de comum, é salutar, fazermos isso, não é verdade? Mas é muito importante que nós tenhamos a condição de desdobrar esse produto final em entregas, que é o tema desse nosso bate-papo, desse nosso pequeno vídeo. Quando nós olhamos um projeto, olhamos o ciclo de vida, como nos mostra essa figura, vemos que podemos desdobrar esse produto final em algumas entregas intermediárias, o que eu chamei aqui de subproduto. Subproduto 1, subproduto 2, subproduto 3, subproduto 4. O quebrar esse produto final em subprodutos nos permite muitas coisas. Uma das coisas é que eu pego aquilo que era enorme no meu projeto e divido em pedaços menores. Opa, já começa a ficar mais palatável para quem vai desenvolver. Segunda coisa, eu provoco momentos de encontro com o meu cliente. Ao provocar esse encontro com o meu cliente, eu crio o que nós chamamos de momentos da verdade. O momento da verdade é quando eu apresento um resultado e vejo as reações dele. Às vezes ele gosta, às vezes ele não gosta, muitas vezes ele tem observações a serem feitas. Então, essa quebra em subprodutos nos auxilia não só a avaliar e ter um progresso do projeto, mas também a criar esses momentos da verdade e ter os aceites parciais do nosso cliente. Eu diria até algo mais. Permite que nós administremos isso que eu chamo aqui de contrato psicológico. O contrato psicológico é aquele que muitas vezes o nosso cliente tem na cabeça dele. Ele, fruto de contatos conosco e com profissionais do nosso time, especialistas do nosso time, muitas vezes ele desenvolve uma solução que não é exatamente aquela que será entregue a ele. Mas ele desenvolve essa expectativa na cabeça dele. Então, é muito importante que, através desses encontros intermediários, nós ajustemos esse contrato psicológico. Muitas vezes somos nós que temos que ajustar o conteúdo do nosso projeto, requisitos, as entregas, as tolerâncias, os prazos. Outras vezes, nós temos que trabalhar com o nosso cliente para que ele mesmo faça o ajuste dessas expectativas, o ajuste dessas entregas. Existe um documento que é muito interessante, chamado termo de recebimento, que pode ser parcial, pode ser final, pode ser provisório, pode ser definitivo, e que nós podemos utilizar para fazer essa entrega. Num projeto recente, o que nós tínhamos aqui, esse termo de recebimento e aceite, até temos o nome de TRA, nós fazíamos aqui uma descrição de cada uma das entregas que eram feitas mensalmente. nós tínhamos uma medição no nosso software de gerenciamento do quanto a atividade estava pronta e trazíamos também evidências daquilo que foi concluído. Está certo? E se deveria ter um tipo de entrega parcial ou total. Então, aqui nesse caso, nós tínhamos entregas parciais do conjunto das atividades, mas isso, quando nós tínhamos uma somatória, permitia que o cliente desse o aceite ao que estava sendo entregue e, consequentemente, nós tínhamos eventos de pagamento associados a esses aceites. Então, essas entregas intermediárias, elas são tremendamente salutares. Uma das recomendações, inclusive, é que você pense nelas ainda no planejamento e negocie essas entregas e os termos de recebimento do seu projeto através dessas entregas intermediárias. Experimente fazer isso.